Sim, eu conheço, os primeiros que eu conheço que foram fazer o subsistente militar, o avô do meu pai, foi na Cuba. Cuba, Estrela, Cuba. Iam um ou dois do povo para fazer o subsistente militar. Depois, em diferentes épocas, foram mais, na medida que o povo foi crescendo, foram gerando mais pessoas, até o final do subsistente militar. Que já a gente vai, como trabalhador, vai com o contrato. Eu avalei na... O seu pai, quando é que você fez o subsistente militar? O meu pai tinha 21 anos, para 21 anos, e foi em Mérida. Em Mérida. Aqui, em Chalala Józzi. Ele fez o subsistente militar na artilheria, casualmente. Depois ele foi, eu sou artilheiro, eu sou militar. E o meu pai foi, acho que foram dois anos e meio. Estevá. Sim. Era... O subsistente militar, na Cuba, eram 12 anos. Depois foram oito anos. Depois três. E muito tempo, três anos. Depois já foi dois anos e meio. Depois, um ano e meio. Depois... Foi... Com o tempo, eu passo o tempo, foi... Reciendo o tempo. E... Agora, para o final, eram nove meses. O meu pai esteve em Mérida, mas vinha. Vinha para fazer as lavores, as lavores do campo. Porque... Era perto, ninguém podia ir. Mas o meu sogro fez o subsistente militar. Des anos depois do meu pai. No ano 61. O meu pai foi no grande no ano 61. No ano 61. E o meu sogro teve que ir até as ilhas Canarias. E daí foi até... Uma colônia que... 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 Era... O Cidibni. Perto do Sáhara. Perto do Sáhara. Estava O Cidibni. Que era... Territorio... Español. Estive lá... Um... Acho que... Um ano. Era muito bom. Toda gente que... Aqui quando... O sorteio... Para ir ao serviço militar... É... A gente tinha a má sorte de... De tocar... África. Quando diziam África... A gente tinha muito, muito medo. Porque... Aqui na Espanha... Tivemos umas quantas guerras com... Os Marroquís... Então... Era... Todo... Todo soldado... Toda tropa que iria... Iria á África... Era... Era... Difícil da... Iam... Dizinho... Dizinho... Vizalenda diz que... Iam 10... 10 soldados... E vinham 3. Então... Aí... Não tinha muito medo. No sorteio diziam... Vai para África... Os mois choravam... Os após choravam... Não... Não há... Não há... Não há... Não há... Na África... Igualmente... No meu tempo... E foi... E foi a... Fazer um serviço militar... E tinha que ir no... Dezembro... E... Adienté... Para ir... E foi a... A Pontevedra... Na Galicia... Na Galicia... Querido... Já conhecei de... Soldado... Soldado raso... Troca... Depois fui... É... Fiz alguns cursos... Para fazer sargento... E tinha uma boa preparação... Estudios... E fiz sargento... No mesmo ano... Depois já... Fiquei na... Fiquei no... No centro... Fiquei lá... E... E... Fui... Na escola militar... Fui ir... A... A melhor escola militar... Que é a Espanha... Que é a Saragota... Para sair oficial... E... Depois já... Fiquei na... Todo o tempo... Trabalhei... Trabalhei lá... No... No... E... No... 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 É uma situação... Do serra... Eu fico aí na reserva... Até... 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 Como diz... No... A reforma... Até reforma... Aqui é a jubilação, até a reforma, 65 anos, eu fico na reserva, e depois estou à disposição. Você está fazendo a... na CES? Sim. Sim. Ah, voltarei... estou na Segovia, tenho a minha casa, mas a minha mãe está agora mais sozinha, eu mesmo sou do Silvim, que também está a morar aqui na cidade, então... Iré, o André...